Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão, o seu poder sobre mim Nos céus abertos hoje eu vou contemplar O amor desse neste lugar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão, o seu poder sobre mim Nos céus abertos hoje eu vou contemplar O amor desse neste lugar Eu quero ver agora o seu poder A tua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o teu nome Porque eu sinto o Senhor me tocar Eu quero ver agora o seu poder A tua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o teu nome Porque eu sinto o Senhor me tocar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão, o seu poder sobre mim Nos céus abertos hoje eu vou contemplar O amor desse neste lugar Eu quero ver agora o seu poder A tua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o teu nome Porque eu sinto o Senhor me tocar Eu quero ver agora o seu poder A tua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o teu nome Porque eu sinto o Senhor me Vou louvar o teu nome Vou louvar o teu nome Vou louvar o teu nome Goste Goste